Fala, pessoal, tudo bem? Hoje, então, eu gostaria de apresentar aqui pra vocês o resumo do mercado automotivo brasileiro em julho. Então, estou aqui com o relatório aberto aqui da Fena Bravi. Vale destacar que, segundo a federação que reúne os concessionários instalados aqui no mercado brasileiro, julho foi o melhor mês do ano, até o momento, em placamentos, em grande parte por conta das medidas de incentivo do governo ao setor. Então, como a gente confere aqui, isolando aqui os dados de automóveis e comerciais leves, julho encerrou, então, com 215.711 em placamentos, o que significa uma alta, então, de 20% em relação ao mês imediatamente anterior, então, junho agora de 2023, e na comparação anual entre julho deste ano com julho de 2022, a gente registra, então, aqui uma alta de 27,5%. Então, um resultado aqui bem significativo, né? Olhando para o mercado em geral, então, considerando também caminhões e ônibus, motos, implementos rodoviários, entre outros, o mês encerrou aqui com 367.192 veículos comercializados, uma alta, então, de 5,3% na comparação com junho deste ano, e uma melhora aí de quase 20%, então, ou exatos 19,3% na comparação entre julho deste ano e julho de 2022. Olhando aqui para o acumulado do ano, então, até o sétimo mês aqui de 2023, nós temos 2.248.556 veículos comercializados, né? Considerando aqui todos os segmentos da indústria, uma alta, então, aí nesse período de 14,7% na comparação do acumulado de janeiro a julho de 2022. Então, um número aqui bem interessante, um sinal aí de que as medidas do governo, de fato, surtiram aí um efeito, ajudaram pelo menos o setor neste mês, né? Agora, partindo aqui, né, para a questão da participação de mercado, então, vale a pena a gente realizar aqui com umas observações, né, considerando apenas o mês agora de julho e o segmento de automóveis, então, nós temos a Volkswagen liderando com 20,2% de participação de mercado. Já na outra ponta, né, em grande parte aí por conta do sucesso da estrada e da Toro, a Fiat lidera aqui o segmento de comerciais leves de uma forma isolada, né, liderou em julho, né, no mês específico, né, com 41% de participação de mercado. Porém, o que eu acho que a gente tem que levar em conta aqui, né, é a soma, então, de automóveis e comerciais leves, o que nos dá aí um panorama mais exato do mercado. Então, especificamente em julho, a Fiat fechou com 20,5% de participação de mercado, quase travando uma boa disputa aqui com a Volkswagen em segundo lugar, com 19,2% de participação de mercado. Em seguida vem a Chevrolet, né, com 13,7% e a Hyundai com 10,4% de participação de mercado. A Toyota aqui fica em quinto lugar, né, com 8% aqui de participação de mercado em julho, considerando, então, os dados aqui de automóveis e comerciais leves. Já olhando aqui para o acumulado, então, né, de janeiro até julho, vamos aqui no segmento aqui de automóveis e comerciais leves. Então, a Fiat acumula, então, aí uma participação de 21,8% de mercado de janeiro até julho deste ano. Então, um número aí bem significativo, né. Em seguida, tanto a Volkswagen quanto a Chevrolet, elas travam ali uma disputa pela vice-liderança, com a Volkswagen com 15,6% e a GM, então, com 15,5% de participação de mercado. Então, uma disputa aqui bem acirrada, né, entre as duas fabricantes. A Toyota, no acumulado, conta com uma participação de mercado de 9,17% e a Hyundai aqui fecha, então, aí o Top 5, né, com 8,3% de participação de mercado. Lembrando, né, considerando aqui o segmento de automóveis e comerciais leves no acumulado, então, de janeiro até julho deste ano. Então, feito aqui bem interessante da Fiat até o momento. Por regiões, né, também considerando aqui o número de automóveis e comerciais leves, a região sudeste aí segue, né, com quase 60% aqui de participação nas vendas. Logo em seguida, aparece a região sul, né, com 14,7% de representatividade. Logo depois, aqui, a região nordeste, com 13,5%. Seguido, então, aí pela região centro-oeste, com 9,4%. E a região norte, com 4,47% de representatividade, então, na venda de automóveis e comerciais leves, considerando aqui o resultado, então, de janeiro até julho, né. Então, a região sudeste, com quase 60% de representatividade em termos de vendas aqui no mercado automotivo brasileiro. Então, falando aqui especificamente do ranking de emplacamentos relativo apenas ao mês de julho, então, mais uma vez aqui o Volkswagen Polo, né, em especial, graças aí à recente introdução, né, da versão track, o novo catálogo de entrada aí do hatch compacto. Então, ele foi, mais uma vez, o modelo mais emplacado aqui no mês passado, então, no caso, né, alcançando 16,471 unidades chegando aqui às ruas. Em seguida, ficou aqui o Hyundai HB20, né, com 12,126 emplacamentos. Logo depois, né, considerando aqui também os comerciais leves, aparece a Fiat Strada, com 10,387 emplacamentos. E aí, o ranking volta aqui para o Chevrolet Onix, né, com 10,260 unidades vendidas. E o Fiat Mobi aqui, com 8,582 emplacamentos. O Volkswagen T-Cross foi o SUV mais vendido em julho, com 8,553 unidades vendidas. É interessante destacar, né, que aqui da décima até a décima segunda posições, a gente tem aqui o Jeep Renegade, o Chevrolet Tracker e o Hyundai Creta, travando uma interessante disputa aqui, né, com emplacamentos aí na casa de 5,500 unidades. Gostaria de salientar, né, que o Jeep Compass encerrou, então, julho, apenas aqui, bem abaixo, né, do ranking, um Jeep Compass que figurava em posições superiores, mas, pelo menos aqui no mês passado, o modelo foi a escolha aqui de 4,707 consumidores. Então, interessante destacar aqui, como no segmento de SUVs compactos, a disputa aqui anda bem acirrada, né, entre Renegade, Tracker e Creta, com o Volkswagen T-Cross alcançando aqui bons números neste ano, né. Agora eu gostaria de partir aqui, então, para o ranking dos emplacamentos acumulados, então, de janeiro até julho deste ano. E aí nós temos a Fiat Strada aqui liderando com folga, né, com 60.933 unidades vendidas ao longo aí dos sete primeiros meses de 2023. Em seguida aparece o Chevrolet Onix, né, com 54.370 emplacamentos, mais aqui o Volkswagen Polo seguindo o hatch compacto da Chevrolet bem de perto, né, o Polo que já soma 54.193 unidades vendidas e pode aí, já ameaça, né, o Chevrolet Onix aqui de uma forma bem direta. Em seguida nós temos o Hyundai HB20, né, somando 46.128 unidades vendidas, um bom resultado aí também do hatch compacto da Hyundai. O Chevrolet Onix Plus, como sempre, né, se destacando aí entre os sedãs compactos, com 42.138 emplacamentos no acumulado até julho. No ranking aqui específico de SUVs, né, o Volkswagen T-Cross segue na liderança com o SUV mais vendido aqui em 2023, pelo menos até o mês de julho, somando então aí 40.587 emplacamentos. Novamente eu gostaria de destacar então aqui uma disputa bem interessante pela vice-liderança no segmento de SUVs, né, entre o Hyundai Creta, o Jeep Compass e o Chevrolet Tracker, né, os modelos aqui com emplacamentos gravitando aí na faixa de 35.000 unidades, pelo menos levando em consideração aqui as vendas de janeiro até julho, né, então de fato o segmento de SUVs compactos aqui e também intermediários, no caso do Compass. Então a gente pode dizer aqui, né, que o segmento de SUVs anda bem aquecido, bem concorrido, né, como a gente nota aqui então nessa alternância dos modelos aqui nas suas respectivas posições aqui no ranking de vendas, né. O Jeep Renegade segue aqui um pouquinho mais pra baixo do ranking, né, com 27.875 emplacamentos ao longo aqui de janeiro até julho. Então deixando aqui pra vocês também acompanharem aqui o ranking, né, basta você pausar aqui o vídeo se você quiser conferir os números aqui com mais tranquilidade. No segmento aqui de picapes, né, nós temos a Toro, né, permanecendo aqui com uma participação de mercado bem significativa, né, somando aí 29.418 unidades vendidas de janeiro até julho. Toyota Hilux, né, como sempre, obtendo também uma boa posição, né, com 25.878 emplacamentos. Em seguida, nós temos aqui a Saveiro, né, com 24.442 unidades vendidas, e a Chevrolet Montana já aparecendo aqui na frente da S10 no ranking acumulado de vendas. A Montana que soma, então, aqui 17.011 emplacamentos de janeiro até julho deste ano. E, por fim, eu gostaria de citar aqui a participação por motorização, né, agora no mês de julho. Então nós temos no acumulado, né, aqui de 2023, a segmentação até 1.0 litro de deslocamento com 55% de relevância aqui no mercado, né, o que é até natural, né, uma vez que hoje nós temos aí os propulsores tanto 1.0 com aspiração natural, mas também 1.0 turbo, né, ocupando aí grande parte das linhas aí dos portfólios dos carros mais vendidos. Então é natural aqui que a segmentação até 1.0 permaneça aí com grande destaque aqui no mercado brasileiro. A participação de propulsores, então, aqui de 1 até 2 litros, ela segue aqui com 42,66% de participação, que não deixa de ser algo bem equilibrado, né. Já os motores aqui com deslocamento acima de 2 litros representam apenas 1,8% do mercado brasileiro. Então, de fato, né, a gente tem uma participação muito pequena aí de modelos com motorização acima de 2 litros, o que é natural, porque mesmo em modelos mais caros, né, a propulsão 2.0 turbo, por exemplo, já supria a necessidade mesmo de automóveis aí de maior porte. Então é isso, amigos, esse é um resumo aqui do mercado automotivo, tanto em julho quanto no acumulado de janeiro a julho deste ano. Espero que os números aqui tenham ajudado você a se situar aqui, né, na atual situação aqui do panorama automotivo nacional. Então é isso, a gente se vê no próximo conteúdo. Um grande abraço e até mais!